Olha lá, já sei que faltou alguém. Ô Yudi, pegaram você de novo, Yudi? Pegaram, pegaram, então a última vez eu perdi, né? Aí eu... Eu prometi que se você participasse do programa, você ia enfrentar a Maísa. A Maísa, mas já conversei com a Maísa, tá tudo tranquilo. Não adianta conversar. Ô Maísa, como... Tá, é que tá tudo tranquilo, acho que ele vai... Não sei quem vai ganhar, mas acho que eu vou fazer suco de laranja. Você assiste o meu programa em casa? Assiste? Assisto, não é mentira não. Você assiste porque você gosta ou porque você trabalha no SBT e é obrigada? Ah, eu assisto porque eu acho engraçado. Quem que é engraçado? Ah, eu acho as meninas das provas, da Maçã, do... Querendo tirar o lenço de papel. Eu vi o dia que você falou daquela menina Tiffany lá, sei lá o nome dela, que você achou ela linda, que diz que o rabo dela é mais bonito que o rabo da... É, Língua Zarola. Não, não rabo assim, Yudi. Rabo de cabelo, rabo de cabelo. Oi, Yudi, deixa lá. Olha o rabo de cabelo. Yudi, eu sou menina, eu tenho malícia, Yudi. Eu sei, só que eu pensei que era outra coisa. Mas quem sabe o que é outra coisa, né? Ah, rabo de cabelo. Maísa, Maísa, ele não acredita que você seja uma menina santinha. Ah, tá que eu sou santinha, sou santinha, né? Hum, demais, demais. Você acorda às 6h45 da manhã? Não, às 5h45 pra apresentar o carrossel animado. Isso que eu fico com raiva. Muito cedo, Silvio, muito cedo. Eu quero acordar às 6h45, que é um horário ótimo pra mim. Tipo, quando eu apresento o bom dia ou o sábado, quando eu apresento o sábado animado, é um alívio. Mas o Maísa... Alívio. Maísa, quais são os dias que você trabalha? Só dois dias ou um dia só? Quinta, sexta e sábado. Três dias? Duas vezes na semana, eu tenho que acordar às 5h45 da manhã. Compreende, Maísa? Mas eu já trabalhei, ó. Eu já trabalhei de segunda a segunda. E eu acordava... Cala a boca, Yudi. Você não tá agradando. Você não tá agradando, Yudi. Eu acordava cedinho também, ó, que eu moro na praia. Cala a boca, Yudi. Silvio, para. Coitado. Maísa, dizem que as meninas que têm 10 anos não mentem, né? Na verdade, você... Eu tenho 8. Ninguém perguntou a sua idade. Falei que as de 10 anos não mentem. As de 8 mentem? As de 8... Não. Você não mente? A gente mente quando é preciso, porque velho também mente. Conhece algum velho? Conheço. Muitos, muitos. O que é velho para você? Ah, porque é de idade já, né? Sim, mas quantos anos é velho para você? Ah, sei lá. A partir dos 60 já é velho. E quando é que a pessoa é nova? Nova quando é? Intermediário. Peraí, intermediário eu chamo dos 59 aos 40. E novo é dos 39 a zero anos. Zero anos. Você é nova, então? Eu sou, sou criança, Silvio. Mas, ô Maísa, eu ia perguntar a você o seguinte. Já que você não mente e você assiste o meu programa, você já viu aquela parte que eu fico com a Lívia? Você acha que o pessoal está pensando que eu tenho alguma coisa com ela? Você acha que eu tenho alguma coisa com ela ou não? Não, Silvio. Você já é bem casado. Eu tenho um monte de filha com a Iris Abramacel. Se você fosse cafajeste, você não estaria casado com a Iris. Quer dizer que eu sou bem casado. Mas você não acha que eu tapeio bem? O que é tapear, Silvio? Como é que é? Tapear é tipo enganar a esposa para ficar com a outra? É, o que você acha? Silvio, toma vergonha na cara, dona Iris. Dona Iris, preste atenção no seu marido, dona Iris. E seu recado, urgência, dona Iris. Dona Iris, por favor, dona Iris. Preste atenção nesse homem. Dona Iris, esse homem não te merece, dona Iris. Ele está caindo em você com a Lívia Andrade, dona Iris. Dona Iris, preste atenção no seu marido. É eu com a Lívia ou é o com a Gansaroli? O que você acha? Se você fosse eu... Agora é a Gansaroli também. Não, se você fosse eu, quem você escolhe? A Lívia ou a Elie e a Gansaroli? Se você fosse eu. Ah, não sei. São muito bonitas as duas. As duas são bonitas? Ah, sei lá. É mesmo, é? Agora, quem é? A sua mãe é bonita? É. E o seu pai também é bonito? Muito. O que andam dizendo é que você é muito ciumenta e não quer que a sua mãe tenha outra criança. Não, eu quero, mas a minha mãe que não quer ter. Eu vivo pedindo todo santo dia, todo santo hora, mamãe, por favor, por que você não tem neném? Mas ela, não, meu Deus, ela vai examinar ainda para ver se ela pode ter um filho, que se tiver eu vou ficar feliz, mas se não tiver... Mas será que depende só da sua mãe ou depende do seu pai? Meu pai quer, eu e meu pai que fica tentando, minha mãe e ela não quer. Não quer. Ô, mulher difícil, ô, mulher difícil. E o Yudi... O Yudi namora a Camila, né, Yudi? Já que você é observadora e você não mente, e quando você vê o programa Bom Dia e Comparia na segunda, terça e quarta, que é o Yudi com a Priscila, ali não tem coisa, não? Não, Yudi namora a Camila, que tem 22 anos, e ela é dançarina da mulher melancia, hein? Pelo amor... Ela fica assim... Uhul! Silvio, pelo amor de Deus, essa menina tá queimando o big white. Não, eu vou aproveitar... Não, não, não. O que você me conta? Eu namoro mesmo, beijar o Camila, uma... Ela foi lá pro Peru, gente! Ela ficou dançando lá no Peru. Uhul! Imagina... Ela vai brigar com você, ela vai vir aqui, vai brigar com você, Maísa. Maísa, você conhece a namorada dele, é? Não, mas ela é muito bonita. Não é bonita? Ela é bonita. Ela tem o olho azulzão, olha... Ou seja, eu conheço ela desde os oito anos de idade, minha namorada. Gente, a gente, é amor demais. Ela tem 22, ela tem 22, eu tenho 17, mas idade... Mas, ô, ô, Maísa... O Yudi é grande, né, gente? Muito grande. Maísa, sabe como é que é? Maísa, e onde foi que ele arrombou essa namorada, Camila? Onde foi? Não sei, acho que foi do coração mesmo. Agora você tá sem ninguém, né? Tô, graças a Deus. Mas quando eu tiver uns 15, quem sabe, né? Cara, agora vai dar bem. Mas, ô, Maísa, você não acha que 15 anos ainda é pouca idade pra estar namorando? Não, Sérgio, já vou quase terminar a escola. Vai terminar a escola? Eu quero me dedicar aos estudos, assim, não quero... Mas você não falou que você ia ser... Como é que é? Ia ser negócio de laboratório. Bióloga, bióloga. Ainda? Bióloga. Não mudou? Não. Mas que bióloga é ruim? Bióloga é legal, a gente estuda. Mas estuda o que, bióloga? Estuda dependendo, bióloga de animais, tem bióloga de algas, tem bióloga de várias coisas. Nos animais tem três grupos. O grupo de bióloga que faz tudo, que cuida de todos os animais. Bióloga de aves, não, tem mais, né? Bióloga de aves, bióloga marinha, bióloga de... Meu Deus. Cala a boca, Yudi. Cala a boca, Yudi, agora eu falo. Cala, cala, cala. Já basta o brinco que você tem na orelha. Agora, Maísa, vou fazer uma coisa. Maísa, olha, eu tô... O pessoal tá reclamando já, só Yudi, Priscila, Yudi, Priscila. Por que você não troca? Deixa a Priscila ficar quarta, quinta e sexta e você fica com o Yudi segunda, terça e quarta. Ah, não, pera. Por quê? Por quê? Ele não quer, ele não quer. Você vai se dar comigo, Yudi. É muita falação no programa só. Não combina, o tamanho tá... Ah, ele não quer. Já tô muito grande, né? Você vai... Isso tá um punho. Ah, pronto. Ah, pronto. Eles tão tão confedidos. Não tem como. Já pensou? Já pensou no programa lá? Já pensou? Já pensou o seu mundo? Já deu muito corte, saiu pra fora. A Priscila, a Priscila já tá bom, imagina a Priscila. Gente! É, Yudi, você se mete com essa menina aí, é fogo. Aí vai ser difícil. Por que que o Yudi não apresenta com uma santinha, né, Yudi? Mas, ô, Yudi, agora você acaba com a graça dela, né? Ah. E ganha dela... Com certeza. Nunca mais ela chegar perto de você e contar vantagem. Silvio... Guardado, minha mãe não é burra. Ela não é igual aquelas mães de criança, né? Não de vocês, né? Mas de algumas crianças que tem mãe, que é mãe de artista, né? Na verdade. Que não guarda nada, não deixa pra poupança e a criança não vai ter nenhuma casa quando crescer. Bem, eu quero... Vai valer o quê, então? Eu vou responder as perguntas. Não, mas vai valer o quê? Se Deus quiser, eu vou ganhar do Yudi. Vai valer a renovação do meu contrato. Tá, tá, Yudi. Vai valer o quê? Ei, ei, aqui. Faz isso, faz isso. A criança se distrai, a criança... É, não sabe brincar. Mas, não. Se você perder, vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Aí eu vou embora, não vou fazer escapulho. Não quer nada com o trabalho. Tá bom, se você ganhar, vem cá. Se você ganhar, você... Escolhe, escolhe. Se você ganhar, negocia com ele. Aí você não trabalha, fica uma semana em casa. Sério? Sério. Ai, brincar com o teuzinho. Aí eu vou ter que trabalhar mais. Yuri. Yudi. Ah, perdeu sem voz. Ah, mas aí... Mas eu trabalho mais, Silvio. Você é a pessoa, viu, que ela não gosta de trabalhar? É, é verdade. Não gosta de trabalhar. Só quer trabalhar sábado e domingo? Você acha que é fértil? Sábado e domingo é bom, porque... Não, mas domingo não, Deus o tempo. Ah, tô só sábado. Não, você trabalhava no domingo? Você trabalhava no domingo? Eu gostava de trabalhar sábado e domingo, mas agora, ó... Balerinas e plateia daí. Vocês me compreendam? Quando eu trabalhava de sábado e domingo, era assim. Domingo eu já saía e ia viajar pra Andradina, se desse, quando eu tava na espera. Mas só fala em Andradina. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu votava. Só fala em Andradina. Vida aí lá em Andradina. Tem uma fazenda, né? Um sítio porcaria naquele sítio. Que porcaria? Aquele velho teu. Teu avô é velho. Tua avó é velha. O que que você disse da minha avó? Hã? O que que você disse com a minha avó, senhor? O que que você disse, senhor? A tua avó é velha. Teu avô é velho. E aquele sítio não vale nada. Aquele sítio não cria nada. Aqui tá lá fazendo o quê? O que que vocês plantam lá? Não posso pindar, não, senhor. O que que vocês plantam lá? O que que vocês plantam? A minha avó tem uma horta, ó senhor. Vamos lá, quero ver quem vai vencer. Tira, tira você que é mais nova. Aí quero ver. Aí, pera, vai cair. Calma, calma. Tira, vai, tira. Aí você cai aqui no chão. Deixa eu ver. Vamos ver agora. Vai começar, hein? Instrumento musical. Valendo dez pontos. Guitarra? Guitarra, tá bom. Pera aí. Instrumento musical fole. Instrumento musical... Ah, eu já sei. Cala a boca. Instrumento musical fole. Instrumento musical fole. Fole. Ah, agora pegou o peso. Eu sei, eu sei. Cala, pera aí. Fala. Ah, eu sei. Cala a boca, fala. Instrumento musical fole. Azar. Ah, guitarra. Agora. Sanfona. Pera aí, calma. Sanfona. Calma. Instrumento musical fole Luiz Gonzaga. Ah, para. Sanfona. Aê, sanfona. Yudi, 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 Yudi. Yudi, Yudi, Yudi. Yudi, Yudi, Yudi. Yudi, Yudi. Non, vamos, vamos, vamos. Você não é de nada, Yudi. Vamos continuar, vamos continuar, que vai ser de diferença. Yudi, você é uma negação, Yudi, agora. Ele sai. Presta atenção. Presta atenção. Ah, que porra. Vamos aí, Zé, fica quieta, ela está irritando. Presta atenção, mas será? Presta atenção. Ah, tá aqui. Ave com bico. É uma ave que tem bico. Nossa! Não, mas não chegou nem você. Porque ave não tem bico. A segunda pista. Ave com bico carnívora. Come carne, é claro. Sabia disso? Ave com bico carnívora. Pterodactilo. Hã? Pterodactilo. Não. Hã? Pterodactilo. O que é isso? O que é isso na sua ouvida? O que é isso? Pterodactilo. Ela é carnívora. Olha o de pensamento. Errou também. Errou. Agora você. Vê se ganha. Vê se faz os 10 pontos. Vê se faz. Ave com bico carnívora. Garras. Garras. A ave. Ela é uma ave. Ela é carnívora. E tem garras. Garras. Ave, Silvio? É o urubu. Eu sei. Gavião. Não, errou. Quem sabe no auditório. Fala, meu bem. Fala. Fala você no auditório. Fala. Não é gavião. Não, não é gavião. Gavião. Não, não é gavião. Não, fica mais falagem. Não, fica a gacheta aí. Urubu. Não, não é urubu. Fala mais uma. Vai. Águia. Vem pra cá, meu bem. Águia. Pronto. Jaini. Jaini. Tá. Agora, quem é? Vamos lá. Vamos lá. Maísa, tira. Quero ver se você vai ganhar. Vai cair daí, Maísa. Olha, vai me dar mais dois anos de cadeia. Vai me dar... Agora, quero ver. Quero ver agora. Você tem que ano na escola? Terceiro. Beabá? Não, Beabá é primeiro. Terceiro, fundamental? Não, terceiro ano. Depois eu vou para o quarto, depois o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e... Já aprendeu isso? Primeiro que eu já aprendi. Cálculos. Cálculos? Matemática. Agora, você, Yudi. Yudi, você não ganha dessa menina. Não é possível. Cálculos, números. Cálculos e números. Calculadora. Não. Agora, quero ver. Cálculos. Fica de frente. Cálculos? Ninguém quer te ver de costa. Cálculos, números e romanos. Algarismo romano. A vida acertou. Algarismo romano. Algarismo romano. Yudi, Yudi. Calma, 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 que vai melhorar as coisas aqui. O que é isso que está fazendo para ele? O que é isso? É burro. Assim, Silvio. Assim? Isso. E como é que é burra? Não sabe. O que é isso? Burra. Burra. O que é isso? É o A. O A, língua de budo? O A é assim. O S é assim. Você sabe também falar língua de budo? Como é que é o A em budo? O B. Então você sabe o A. Eu sei algumas letras, né, Silvio? Mas o meu nome é assim. O que é essa? O que é essa? Meu nome. Como é o teu nome? M. M. I. I. S. S. A. Eu não sei se você está me tapeando. Está me enganando. Yudi, tira quem é ele. Vai, Yudi. Yudi. Vai, vai, Silvio. Não dá bola. Calma, Silvio. Ela fica chamando a tua atenção para você entender. É mesmo, ela está me enganando, na verdade. Não dá bola para ela. Vamos lá, Yudi. Ouro. Essa aí, ela vai acertar também, porque ela estuda. Ouro preto. Ouro preto. Ouro preto. Ouro preto. O que é a pega? O lugar. Hã? Ouro preto. Ouro preto. Caraca, isso não é assim, não. Ouro preto. Fala. Lugar. Não, vai. Vai lendo nove pontos. Fica de frente. Vou ficar assim para você ficar de frente. Ouro preto. Senão você não para quieta. Ouro preto. Ouro preto, artista brasileiro. É um artista brasileiro ligado em ouro preto. Silvio Santos. Silvio Santos. Não, errou. Vai, Yudi. Yudi. Ouro preto, artista brasileiro. Antônio Francisco Lisboa. É o nome dele. Nossa, Antônio... Como é que era? Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa. Quem é esse, meu Deus? Não sei. Não sabe? Você sabe? Não faz a mínima ideia. Não faz a mínima ideia? Estou viajando. Ouro preto é um artista brasileiro que tem relação com o ouro preto. Não sei se foi nascido lá. E o nome dele é Antônio Francisco Lisboa. Toninho? Quem? Toninho. O Toninho. Não, quem sabe? Vai, fala. Aleijadinho. Vem pra cá. E Aleijadinho. Aleijadinho? Aleijadinho. Quem é esse, Fernanda? Aleijadinho. É, ele é um artista. É que ele teve uma doença, ficou aleijado, mas mesmo aleijado, ele fez esculto. Como é que é, meu irmão? É, esculto em pedra e sabão. Fazia escultura em pedra e sabão. O que você faz com sabão? Lava a roupa, mais nada. Ah, eu lavo o meu corpo. Ganhou uns 50. O auditório tá na frente. 20 para o auditório. Maísa, sua vez, Maísa. Tá perdendo o auditório, Maísa. Que papelão, hein? Veio aqui pra fazer vergonha. Você vai cair daí. Vai me dar trabalho. Isso é negócio de gente pequena, criança. Eu não sou a pipi. Quem mexe com criança faz pipi na cama. Quero ver, hein? Fruta tropical. Abacaxi? É possível. Abacaxi de cara. Abacaxi. Ô, Silvio, você tá fazendo alguma coisa pra ajudar Maísa, hein, meu? Bom, como é que tá o jogo? Tá 20 e 26 pra você. 20 para o auditório, 0 para o Yudi. Vamos lá. Yudi, você tá com 0. Tira, Yudi. Yudi. Para, Maísa. Tá entrando na minha cabeça, meu. Vou ter pesadelo na minha cabeça. Vai vendo 10 pontos. Poeira. Poeira e vetre sangrado. Não é não. Se você prestar atenção, você vai acertar. Se prestar atenção. Tá. Se prestar atenção, se não... Poeira, tintas. É, como que é mesmo? É... Sítio? Sítio. Não. Não. Sítio. Você bobeou. Você bobeou porque... Você vê que depois que você subir a resposta, você vai dizer que sabia. Quer ver só? Ele não acerta nunca. Ele vai dizer... Você não acerta... Olha pra frente. Poeira, tintas, doença. A pessoa tem uma poeira, tem a tinta, é sinusite. Sinusite. Não é, não é? Não é sinusite. Fala você. Alergia. Viu? Ah, é. Viu? Você não falou que tem alergia? Não falou? Então, vem pra cá, meu bem. Vem pra cá. Bobeou. Bobeou. Filme. Priscila. Muito obrigado. Ganhou 50. Auditório na frente, 30. 30. Se o auditório... Pode dar a cabeça, meu. Se o auditório ganhar, eu vou jogar 10 aviõezinhos para o auditório. Quem é agora? Maísa. Vira, Maísa. Quer ver, Maísa? Bobeou nessa da... Poeira. Você não tem alergia? Sim, mas eu tenho alergia à poeira. É domiciliar. E só domiciliar? Não pode ter alergia à poeira televisiva? Oh, meu nome não é com acento, não. É com bolinha. O que é? O que é que ela falou? Eu quero meu nome com acento. Maísa! É, Maísa. Isa! Isa! Priminha, fica quieta você. Quem é agora? Ela? Maísa, vai perder de novo. Agora botou. Tem que perder. Ai, meu Deus. Princesa... Ah, essa, se você não souber, está no terceiro ano. Se você não souber essa, rasga o diploma quando você receber. Princesa Isabel. Sim? Ah, Princesa Isabel, já ouvi falar dessa. Já ouviu falar nela? Mas eu não aprendo isso ainda na minha escola. Não? Princesa Isabel, nunca falaram nela? Princesa Isabel, não. Então, qual é a resposta que você vai dar? Não vai dar nada. Rainha da Inglaterra é... Rainha da Inglaterra não errou. Falou besteira. Eu falei pra não falar mesmo. Yudi, Princesa Isabel, lei áurea. Escravidão. Aê! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus do céu! Pelo amor! Mãe, te amo, mãe. Muito obrigado. E o pior é que minha mãe é professora, hein? Imagina quando chegar em casa. Ela é professora, você nunca apanha aluno. Vai apanhar lei da áurea, eu sabia, lei da áurea, escravidão mesmo. Lei de quem? Lei da áurea. Lei da áurea. Mas não é lei da áurea, é lei áurea. Vai perder, deixa eu ver. 30 pro auditório, 26 pra você, 9 pro Yudi. Não, não é você. É o Yudi. Vai, Yudi, claro. Vamos melhorar, vamos melhorar. Vamos ver se ganha dela pra ela sair daqui com a cara feia, como sempre. Não, demorou, vamos aí. Vamos lá. Tá bom, quer que eu faça butox igual as velhas de hoje? Tá muito engraçadinha colocando a língua de fora, muito bonitinha. Vamos lá. Cana. Cana? Eu já chupei muita cana. Esses dias que eu não tava lá no sítio, eu fui... Alguém perguntou alguma coisa pra elas? Não. Alguém perguntou se ela ficou cana. Parece uma matraca. Sabe o que é matraca? Sei, é boca. Não, matraca. Matraca é um bicho que fala como você tá falando. Cana. Cana. Foista. Foice. 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 Eu disse foice. Limpou o vinho. Cana. Beterraba. Canavial. Errou. Perfeito. Cana, beterraba. Calma. Cana, beterraba, cristais. Correram todo mundo e agora eu não sei. Putz. Cana, beterraba, cristais. Cana, beterraba, cristais. É... Como é que se diz pra tirar assim as pessoas que ficam lá? Calma aí, Silvio Beto, aqui. Cristais. Calma aí. Cana, beterraba, cristais. É o que? Os caras que ficam lá com aquele bagulho lá. Como é que é? Não sabe nada. Fugiu da escola, Patraca. Não é que fugiu. É que nesse momento eu fico muito nervoso. Açúcar. Vem pra cá, açúcar. Beterraba. Ah, é? Beterraba. Porque se eu não sabia que também se faz açúcar com beterraba? É, então, beterraba também se faz açúcar. Ô, por que que o auditório sempre ganha 10 e a gente sempre ganha 8 ou 9? É porque eles já estão treinando. É, o auditório é ganhar 10, fazer o quê? É regulamento. Ah, desse jeito eles sempre ganham, né? A gente vai perder, vocês vão perder, é claro. Vocês não sabem nada, eles também não sabem. Você é melhor do quê? Mas eu vou ganhar 10. Você ganhou. Ganhou, Bárcia, ganhou. Muito bem. Agora. Agora. Por quê? Você acha? Podia proibir o auditório de participar. Tá bom. Você quer? Quero. Então fala com o auditório que está proibido. Auditório. Pode chorar. Não. O que que é isso? Pode chorar, pode chorar, pode chorar. O que que é isso? Pode chorar. Não entendi nada. Tem que ser fechou a mão assim que eu não entendi. Quem ganhou dinheiro, ganhou. Mas quem não ganhou... Mas o auditório deve continuar ou não? Não, porque eles atrapalham a gente. Mas então. Não. Pera aí, gente. Não é coisa de ganhar pouco. Mas ô, Baira... Porque às vezes... Olha, você sabe que uma... Pera aí. Quem trabalha em televisão tem que ser corinthiano. Não tem que suspir em mim, seu miolo. Quem trabalha... Fala de longe. Vem pra cá, ô, aí. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Seu lugar é aqui, vem aí. Agora você vai me ajudar. Tá vendo como você é indisciplinada? Tá vendo como você é indisciplinada? Eu falava que você era indisciplinada e continua sendo. Você viu? Indisciplinada. Indisciplinada. Vai pra lá. Tem que ser comportada. Não cospe. Tá bom, vai pra lá que eu não corro. Vou botar o leço na frente. Onde é que eu tava agora? Quem é que tá? Maísa, é você. Tira. Não quer que o auditório participe, né? Não quer. Não. Tá bom, tá bom. Só se você errar. Que fora que tá dando. Só acertou duas. Acertou duas na sorte. Sim. Maísa, presta atenção que você vai acertar essa. Deixa eu ver. Não, não. Não. Não é do teu tempo. Isso, não é do tempo dela. Essa aí é difícil pra você. Antigo continente. Cala a boca. Já estudou isso? Antigo continente. Alemanha ocidental? Alemanha ocidental, não. Alemanha ocidental. Quem falou nossa? Eu tô no terceiro ano, tá me ajudando. Se vocês não têm respeito, tudo bem. O problema é de vocês. Agora eu tô aqui fazendo o que eu devo. Tem gente que fala mais besteira que eu? Agora tô. Olha. Maísa, você não pode fazer isso, Maísa. Você tem que tratar bem o público. Maísa, você está... Você está ficando contra as minhas colegas de trabalho? Eu não tô. Elas vão pegar você na saída. Tô te avisando, hein? Só se passa por cima do meu cadáver. E é grande, é grande. Antigo continente. Falou Alemanha. Gente, eu não sei essas coisas. Hã? Eu não sei essas coisas. Só sei que... É que vai dando nervoso, né, Maísa? Vai. Vai. Vai mexendo, vai mexendo com o... Presta atenção. Você vai acertar agora. Antigo continente e deserto do Saara. Ah! A outra fez assim, não sei por quê, meu. Como é que é? Antigo continente e deserto do Saara. É alguma coisa que está ligada ao antigo continente e tem o deserto do Saara. Foge agora, foge agora da cabeça. Foge, então fala você. É a búmia lá. Olha aqui, ó. Antigo continente e deserto do Saara, leões e elefantes. Eita! Troia. Leões e elefantes. Leões, elefantes, antigo continente... Cala a boca. Leões e elefantes, antigo continente e deserto do Saara. Não sabe. Gente, me ajuda. Ajuda? Você quer sopro do auditório? Não, eu quero ajuda. Antigo continente e deserto do Saara. Fala você, meu Deus. Não, eu sei, eu sei, peraí. Fala. Arábia Saudita? Arábia Saudita? Não. Fala você. Arábia. Não, errou. Quem mais? Egito. Errou também. Foi a mãe de África. Vem pra cá. E África, vem pra cá. Ganhou 50, Camila. Dá meu dinheiro aí, Camila. Você tá... Que papelão, não? Obrigada. Sua mãe tá aí? A sua mãe tá aí? Vai, Yudi. Vem cá. Aê, Alayta. A sua mãe tá aí? Tá. Tá? Tá. Tá. É isso mesmo. A sua mãe tá aí pra ver essa vergonha que você tá fazendo? Tá aí? Você ainda tá cuspindo no meu ombro. A copo que tá cuspindo aqui na frente, é papo furado teu. Vai, Yudi. É Yudi. Agora é o Yudi. 26 a 9. 50 pro auditório. Pelo menos eu não tô em último lugar. Ah, tá bom, Maísa. Tá bom. Fica quietinha. Vai, já deu. Tá bom. Agora eu quero... Ah, essa aí... Isso aí é o que você vai ser no futuro. Quer ver só? Yudi. Rebelde. Rebelde? Ela já é rebelde. Rebelde? Rebelde. É... Quero ver você agora. Você sabe que você é rebelde. Sei muito agora. E você é irresponsável. Sou? Então. Rebelde e irresponsável. Não vale falar, Maísa. Rebelde e irresponsável. Rebelde e irresponsável. Rebelde e irresponsável. Adolescente? Aê, acertou! Aham! 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 Yudi, Toma! Toma essa! Engole o saco que eu te dei. Vai, vai! Tô perdendo por uma criança. Vai ficar rebelde mesmo quando crescer. Você já é? Não, eu vou ficar bióloga, meu Deus. Você já é adolescente? Bióloga desse jeito? Vou, por quê? Tem algum problema? Vai cuidar de louco mesmo. Você é adolescente? Eu não sou minha tia Joana. Vamos começar, vamos aí. Vamos jogar mais bonitinho. Não, não. Você é adolescente, não? Não, claro. Mas você é rebelde. O que você acha? Não, eu sou... Sei lá o que eu sou. Você é irresponsável ou não? Não, eu sou criança. Eu sei. Ah, e criança pode ser rebelde, pode ser irresponsável? Eu não sou irresponsável, é que vocês me tiram do sério. Ah, o que é tirar do sério? Qual drama? O que é tirar do sério? Deixa eu ver se é adolescente mesmo. Vai. Olha, primeira pista, rebelde. Segunda, irresponsável. Não é irresponsável, como a minha tia pensava que era. Terceira pista, quase adulto. Nossa, no quase adulto, o Yudi... Eu ia acertar. Vai ficar tomando meu tempo? Pode, Tório. Toma, toma. Mais escolhe uma das duas. Escolhe um dos dois. Qual que você quer? Tira qualquer um dos dois. Vai. E vai fazer... É criança mesmo. A mamãe mandou escolher esse... Sai daí! Quero ver agora, hein? Ah, essa aí? Não ia falar não, sabia que é. Vai ganhar ela. É da sorte. Por quê? Que signo você é? Gêmeos. Gêmeos, e você? Leão. É, mas ela é da sorte, não tem jeito. Nem leão ganha dela. Pista. Skate? Skate. Skate. É, pra sua idade tá bom. Pista de skate. Agora você, viu de pista, hangar. O que é hangar? Hã? Alguém me explica o que é hangar, por favor. Hangar. Aham. Aprender, eu não sou do professor. Não, mas eu sei. Vai pra escola e aprenda, pergunte a sua professora. Não, alguém, por favor, me fala o que é hangar. Não tem a terceira pista? Mas é dela a terceira pista. Ah, não é pra mim? Não. Você já passou duas. Ô, Silvia, por favor, fala pra mim o que é hangar. Gente, o que é hangar? Não sei. Ajuda a menina, pelo amor de Deus. Vamos lá. Agora, presta atenção. Pista, hangar. Ah, te cuspi em mim? Silvio. Ele vai, pista. Pista, hangar e avião. Ah, aeroporto. Acertou de novo. O que é hangar? Hã? O que é hangar? Você já passou no aeroporto? Ô, Silvia. Não tem umas coberturas que parecem assim, um... Parece um cano enorme, assim. Aquilo ali é o hangar onde o avião guarda, onde o avião é consertado. Eu não sou do professor pra ensinar alguma coisa pra você, tá? Você que arranja o professor. Tô com 43 e o de 9, meu. Ai, o que que é? Já tá dando sorte. Quem é agora? E o de... Você, Yudi. Terra. Terra. Nossa. Nossa, o que, ô? Nossa Senhora de Aparecida. No... É, terra. 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 É... Terra. Você não sabe o que é terra. Ah, o terra eu sei, só que não sei a resposta. Vamos lá, agora eu quero ver você. Ela até agora, ela tá acertando, mas não sabe nem como é o jogo. Terra, cultivo. Terra, cultivo. Terra, cultivo da terra. É, cultivo da terra. Quer dizer, a terra é alguma coisa ligada à terra e ao cultivo da terra. Floricultura? Hã? Floricultura? Floricultura. Passou perto. Nossa. Agora, vamos ver se ele acerta. Yudi. Yudi. Oi. Floricultura da Nana. Terra, cultivo. Agora ele vai ganhar. Vai, vai, olha. Tá vendo? Depois cai aí, quebra, cai. O queixo. Eu sou culpada. Fica empurrando aqui. É você que provoca as coisas. Fica quieta. Silvio. Vamos logo. Dona Maria. Sua filha aqui ninguém aguenta. Minha mãe não chama a Maria mesmo. Mas eu tô chamando a Maria qualquer, não é a sua mãe? Que o meu nome é a sua mãe? Gislaine. Gislaine? Ela não veio hoje. Ela não veio ver o papelão que você tá batendo. Minha mãe veio sim. Hã? Ela tá ali atrás do cenário. Hã? Hã? Silvio. Fala, meu amigo. Vai cair, vai cair. Fica quieta. Fica quieta. Yudi. Pelo amor de Deus. Terra, cultivo, camponês. Ah, o quê? Terra, cultivo, camponês. Fala, fala. Quero ver. Terra, cultivo, camponês. Três pistas. Vai, fala. Campo. Campo. Errou. Fala você. Agricultura. Aí, ganhou. Vem pra cá. Minha tia agrônoma. Minha tia agrônoma. É que esquece, Maísa. É normal. Hã? Hã? Bianca. Hã? Bianca. Bianca. Ela falou agricultura. Que bonitinha. Gente. Quem que é bonitinha? É bem cogrinha. Você vê, Bianca? Bonita. Não, mas eu aviso ser umas pessoas de magro e... Barrigão, hein, Silvio? Você tem alguma coisa que vem com a minha barriga? Tenho. Ela é muito grande. Imagina quantos filhos tem aí. Sem educação? É verdade. Ela não quer trabalhar? Você não quer trabalhar mais? Tá bom. Não, não trabalha. Dá palpite. A vida é sua por acaso. Fala com a minha mão. Fute com o meu dedo. Bem, e agora? Você perdeu? Qual auditório? 300. Olha, novinho. Nossa, eu vou ganhar só. Tá rasgado esse, Silvio. Tá vendo? Implica até com o dinheiro. Me dá, então. Dá pra mim, Silvio. Eu troco uma de 50. Não, nem eu, hein? Não? Já tô com 400. Então, mas você ganhou 430. 40. Não sabe nem como é que ganha aí. 430. Cadê os 30, Paulo? Não. Se você não me der troco, eu não te pago os 30. Dá um troco. 70 de troco. 70 de troco. Não tem. Saiu dura de casa. 420. Dá um real aí, pô. Não é um real, é 10. Não tenho. Não vou te dar, não, que você vai embora e não me devolve os 10. Eu devolvo, eu prometo. E promessa a sua vale? Vale. Vale? Eu prometi que ia ficar quietinha. Olha, você vai casar com alguém? Peraí, calma. Vai ter marido? Vou. Deus me livre do seu marido com você, assim como você é. Yudi, você casaria com... Olha, você viu? Já pensou ela roubando o dinheiro do marido? Mas é claro, é isso que ela fala, tá vendo? Ninguém aguenta ela, vai na vara, vai reclamar na vara. Nossa, você morre do casa, cara. Você ganhou 90. Você ganhou 90, você ganhou. 90 só? Pelo amor de Deus, filho. Será que eu vou chegar em casa com 90 reais, filho? Você não ganhou quase 90, só muito. 90, cadê tudo, né? Pelo menos num cenzinho, né, cara? Não, é 90. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer com 90 reais, filho. O que que é? Senhor viol, você vai ficar me devendo para o resto da sua vida. Quando você morrer, eu vou fazer promessa. Nós já estava falando. Quando terminar o seu contrato, você escolhe outra estação para trabalhar, para encher os outros, não encher a mim. Eu, hein, quando terminar o meu contrato, eu não vou trabalhar nem em nada. O que que é? Quando terminar o seu contrato, o que que é? Fala aí, senhor. Ah, não vamos trabalhar em TV. Se você não quiser renovar o meu, se você não quiser renovar o meu. Eu gosto de trabalhar na TV. Não vai mais trabalhar na televisão? Olha que peixinho bonitinho. Me arranja 10, aí que ela vai ficar reclamando. Não vai embora antes de dar os 10 para ela. Vou falar com o seu pai. O seu pai está trabalhando ainda? Ele trabalha com uma confecção infantil. Quem, seu pai? Meu pai, ele é dono. De uma confecção infantil? Tá. Ele está fazendo roupa de criança agora? Sim. E a sua mãe ainda está trabalhando? A minha mãe trabalha lá. Aonde? Na confecção infantil. Vai embora, tchau. Engole o dinheiro, vai. Dá esse dinheirinho para mim, então. Tchau, Yudi. Tchau, tchau, senhor. Muito obrigado. Ela deu sorte, ganhou. Ganhou sorte, mas... Ganhou de você. Quem é que eu vou chamar? Quem que é? Quem que é o aviãozinho? O auditório ganhou? Ganhou! 10 aviõezinhos para o auditório. O primeiro... O segundo... O terceiro... É de 100... O quarto... O sexto... Aí, dois... Agora... O sétimo... O sétimo... O oitavo... É de 100... O doido...